A questão da infraestrutura, você como um homem que tem conhecimento de construção, né, sobre a infraestrutura caridiaçuense, do modo geral, né, assim como eu perguntei aos seus colegas, lhe pergunto, Caridiaçu não é mais aquela cidade pequena que outrora foi, né, é uma cidade pequena, nível 2, vamos colocar assim, nós passamos aí dos 27 mil habitantes, apesar que há muito tempo vem com essa população, não sobe, não desce, mas a estrutura caridiaçuense cresceu, né, com a estrutura caridiaçuense também vem os problemas, né, o que, qual é a sua opinião sobre a questão da infraestrutura caridiaçuense, o que é que precisa melhorar? A infraestrutura, sabemos que não se pode parar, no que a cidade cresce tem que melhorar mais, mas nos últimos 7 anos, Caridiaçu, ele deu um avanço muito grande na infraestrutura, em calçamentos, em pavimentação, em prédios públicos do nosso município, melhorias, muitas melhorias, você vê, foram construídos mais de 20 mil metros de calçamento nos últimos 7 anos em Caridiaçu, e agora o prefeito, ele buscou um projeto, e ele, na reunião que a gente tive com ele, ele afirmou que quer deixar Caridiaçu, no seu mandato, ele não quer deixar nenhuma rua que não seja calçada, isso, a gente vê a preocupação dele, vê ele sempre buscando na infraestrutura mais, empenho muito mais, ele não mede esforço em termos de sair, está saindo agora o asfalto, ele está trabalhando para sair o asfalto agora de Caridiaçu, a Valença, está sendo elaborado o projeto do asfalto daqui, dali do sítio Monte, mais ou menos, na entrada para o sítio São Lourenço, e vai ser asfaltadas agora, eu acho que mais ou menos uns 30 mil metros de calçamento de asfalto público nessas ruas de Caridiaçu. A gente vê assim, muitos bairros vão ser contemplados com essa remessa de asfalto novo, que vai vir agora, e a gente vê que ele sempre busca melhorar muito na infraestrutura, que é um principal, que é a estrutura de uma cidade. Saiu agora, no Sítio Olho d'Água, está sendo finalizado uma das maiores obras que já aconteceu, que podia acontecer, está acontecendo naquele município, é a quadra poliesportiva de lá. Na próxima semana, isso foi uma reivindicação minha, do meu vereador Irã, e está sendo, na próxima semana vai dar início a duas barragens, reivindicação daquela população. vai ser feita duas barragens, e está próximo a sair também 300 metros de calçamento para aquela localidade, onde é mais difícil acesso naquela estrada. E no próximo mês agora, no início do mês, vai começar ali a ladeira do Mulugu, uma ladeira que a população cobrava muito, já vem aí, acho que já passou seis mandatos de prefeitos, e muita gente cobrava, aquela população sempre cobrando, vai começar agora no começo do mês para concluir o final do mês. E uma obra que ele sempre buscou aí, está saindo agora também, é a do Mari, que foi reivindicação há muito tempo, a gente viu que o setor privado se comprometeu e não saiu e não saiu, e por conta a prefeitura deu início agora a essa estrutura naquele bairro. É isso aí. Ok.